Filipe já perdeu a vez dele também? Toda vez que eu viajar De longe eu avistar De corria pra corteira Depois via me pedindo A ponteira em seus mãos É pra eu ficar Quando a boiada passar Me apurrei a paixão Eu jogava na ué Ele saia pro lado Obrigado, boiamento Que Deus vai acompanhando A ponteira em seus mãos Eu jogava na ué No descaminho dessa avenida No descaminho eu encontrei Foi a lei do meu pai Vejo a cruz do Estadão Que matou o meu filhinho Foi o bom sem coração A ponteira em seus mãos 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 É pra eu ficar E mais nada, aquele rosto pequeno, desejando bem o atalho. Marcos minha de estradão, que o pensamento não sai. Eu já vivo por amém, e não me esqueço jamais. Desde o meu dado história, e meu presente de Natal. Nesse pedaço de chão, é grande, eu não falo, não. Já já tem mais!